Existe uma forma muito fácil e rápida de acessar o cloud aqui no Brasil e nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente como fazer isso. O cloud é uma IA de texto similar ao chat GPT, então é possível desenvolver textos, fazer um brainstorming de ideias, gerar código, simplificar tarefas complexas e etc. O meu nome é Thaynara e seja muito bem-vindo ao canal Negócios em Mente. Aqui você aprende tudo o que precisa sobre marketing, negócios e inteligência artificial para fazer parte do 1%. Eu acabo utilizando muito mais o cloud do que o chat GPT, e isso porque eu sinto que ele tem uma performance muito melhor em situações que tem uma grande quantidade de texto. Acontece que até o momento ele não está disponível no Brasil. Bem no começo era possível acessar utilizando um VPN, mas hoje já não é possível fazer dessa forma. É possível acessar com o número de celular de alguns dos países aceitos, mas existe uma forma muito mais fácil e prática e é essa que eu vou te ensinar, que no caso é utilizando o Pou. Ele fornece acesso grátis a algumas IAs e outras são pagas, mas fica tranquilo porque tem alguns modelos do cloud que são grátis. Como eu criei a minha conta no cloud lá no começo, quando era possível criar utilizando VPN, eu ainda tenho acesso. E aí eu quero só te mostrar aqui qual o modelo que ele utiliza quando a gente está no plano grátis. Então vou só digitar algo aqui de teste, e ele já mostra que é o Cloud 3 Soné. Agora eu vou acessar o Pou e já aproveita para curtir esse vídeo e se inscreva aqui no canal para nos ajudar a chegar a 100 mil inscritos e para você não perder nenhum dos próximos vídeos. Aqui no Pou ele é bem fácil de utilizar, então depois que você criar a sua conta ou fizer login, já vai abrir essa tela. E se você clicar aqui em explorar, vai aparecer então todas as IAs que estão disponíveis, incluindo o cloud nos três modelos. Então este Cloud 3 Soné é o modelo que ele utiliza na versão grátis que eu te mostrei agorinha. Já esse Haiku é um modelo um pouco mais antigo e o Cloud 3 e essa opção aqui de baixo já é o modelo mais avançado até o momento. Temos também o GPT-4 do chat GPT, o Gmini Pro, o Dauli 3 que é para geração de imagem, Table Diffusion que também é para geração de imagem, assim como a Lhama, enfim, tem diversas opções. E inclusive aqui em cima tem alguns filtros, por exemplo, geração de imagem, interpretação de papéis, programação, profissional, escrita criativa, os populares também, tradução. Então fica mais fácil. Além de que, claro, você pode pesquisar aqui por essa barra também. Eu vou selecionar o Cloud 3 Soné então, lembrando que essa conta que eu estou utilizando aqui no Pou é uma conta grátis. Ao clicar já abre esta aba onde fala um pouquinho sobre esse modelo de A e também a quantidade de mensagens disponíveis, porque ele tem um limite, por exemplo, eu tenho hoje disponível ainda 3 mil e aqui ele já calcula então que eu tenho 15 mensagens disponíveis. Já o modelo anterior a esse, deixa eu voltar aqui ó, ele tem 100 mensagens disponíveis, então quando acabaram as mensagens da outra você pode utilizar essa daqui também. Agora, caso você precise de mais mensagens ou você queira acessar também os outros modelos mais avançados, porque o legal dessa plataforma é que tem várias IAs em um plano só, né? Então você consegue acessar tanto os modelos mais avançados de imagem como também de escrita e etc. E aí o preço atualmente no dia que eu estou gravando esse vídeo é de R$108 por mês no plano anual. E aí tem outros planos aqui também como por exemplo o mensal fica R$129,90. E agora então vamos testar e eu vou enviar o seguinte prompt. Imagine que você é especialista em desenvolver pauta de conteúdo para profissionais que utilizam marketing de conteúdo para captar mais clientes. Você deve começar me fazendo perguntas para entender melhor o meu negócio e após a minha resposta deve sugerir 30 conteúdos. Então primeiro ele começou fazendo já aqui um monte de perguntas e eu vou criar um caso fictício só para a gente ver de exemplo, então eu vou responder e eu já volto aqui rapidinho. E pronto rapidinho já apareci de novo aqui com todas as respostas eu criei então simulei um caso de uma de uma loja de dia que vende produtos para pet. E eu vou só ver aqui com você então quais foram as perguntas que ele me perguntou porque é bem interessante justamente para ele conseguir criar uma pauta de conteúdo que seja personalizada para aquele negócio que não fique algo muito genérico. Por isso que é importante pedir para ele te fazer perguntas antes de começar. Então por exemplo ele perguntou aqui o ramo de atuação, os principais clientes ou público-alvo, os principais produtos que são vendidos, os principais desafios ou dores que os clientes enfrentam, quais canais de marketing digital já são utilizados atualmente, se tem algum objetivo específico em mente com marketing de conteúdo, como aumentar os leads, vendas ou engajamento, se eu prefiro conteúdos mais educacionais e informativos ou mais promocionais e persuasivos, que tipos de formato de conteúdo eu costumo produzir, seja em texto, vídeo, áudio, infográficos e etc. Se tem algum tema ou assunto específico que gostaria de abordar com mais frequência, quanto tempo e recursos eu posso dedicar à produção de conteúdo por mês. E aí então eu fiz aqui as respostas, se você quiser você pode pausar esse vídeo para ler, e aí então com base nessas respostas ele sugeriu os 30 conteúdos, como por exemplo, 10 benefícios de ter uma caminha de qualidade para o seu pet, como escolher a caminha perfeita para o porte do seu cachorro-gato, guia de limpeza e higienização de caminhas para pet, materiais resistentes e seguros para caminhas ideais, brinquedos preferidos por cães de pequeno, médio e grande porte, brinquedos educativos e estimulantes para cachorro, enfim, foram bastante opções aqui e eu achei realmente bem interessante, daria para começar a trabalhar nesses conteúdos. E lembrando que você pode utilizar essas IAs para desenvolver esses conteúdos também. Então agora eu poderia, por exemplo, salvar todos esses tópicos e agora voltar para desenvolver um a um novamente. E ele já sugere aqui também outras perguntas que podem ser feitas para continuar essa conversa. E eu quero só te mostrar agora quantas mensagens estão disponíveis, porque não é por conversa. Então, ah, 15 mensagens disponíveis são 15 mensagens que você envia, não 15 chats. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui em informações, ver detalhes e está disponível ainda 13 mensagens, porque a gente já mandou duas aqui. Prompt simples vão gerar uma resposta simples, então é muito importante que a gente utilize comandos de qualidade. Uma solução é você utilizar modelos de prompt que já vêm prontos e é só você copiar e colar. Nós desenvolvemos o Mestre dos Prompts, um pacote com mais de 12 mil prompts validados com as mais diversas categorias, como por exemplo, marketing, RH, atendimento ao cliente, produtividade e muito mais. Clica no link que está aqui na descrição ou no comentário fixado para você ver tudo em detalhes. Bom, então essa é uma forma bem simples de acessar o cloud aqui no Brasil, mas tem outras IAs já disponíveis aqui que são muito boas, como por exemplo, o ChatGPT, o Gemini e também o Copilot. Inclusive, nessa playlist tem vários vídeos sobre essas e outras IAs que vão te ajudar bastante, então já aproveita para conferir. E aí E aí